Fala aí galera, eu sou o Hugo Cochenborger da Rosa e esse é o seu canal Doutor Fonocaptor, o Stalker do Vinil. Hoje falando de política? Pois é, não é brincadeira não pessoal, como vocês sabem o canal não fala somente de discos como também fala de rádio escuta, fala de colecionismo em geral, então vira e mexe a gente aborda alguma coisa diferenciada. Já falamos de latas de TOD, embalagens de TOD, embalagens de produtos de higiene e limpeza antigos, já falamos de caixinhas de fósforos, enfim, uma série de outros itens que não tem nada a ver absolutamente com discos e muito menos com rádio escuta. Hoje é a vez de falarmos sobre a campanha presidencial, a campanha política de 1989. A questão é a seguinte pessoal, a campanha política de 1989 foi a primeira desenvolvida após o período do governo militar. Então foi uma campanha muito importante, onde os brasileiros pela primeira vez após muitos anos foram às urnas para escolherem diretamente os seus candidatos. Eu vou pedir encarecidamente que manerem os comentários, não serão permitidos comentários sobre a política atual e não serão permitidos também ofensas a quaisquer dos candidatos que estiveram presentes dentro do hall dos candidatos da campanha de 1989. Isso para evitar discussões que não levam absolutamente nada, experiência própria. Eu cheguei à conclusão que cada um tem a sua ideia fixa, tanto os de direita, como os de centro, como os de esquerda, cada um tem a sua ideia fixa e ninguém vai mudar mesmo de opinião. Então é só discussão inútil e vazia que não leva a nada e o que eu menos quero é, digamos assim, despertar a fúria, a raiva e o ódio de quaisquer partes. Então, por isso que a gente vai ficar numa boa neutros aqui, tá? Sem especificação de candidato, sem comentar absolutamente nada, a não ser a demonstração do material de contexto puramente histórico, tá? Como que foi que eu consegui esse material? Bom, sabe como é que é criança, né? O que aconteceu foi que na época criança não tem muito o que fazer, eu resolvi passar de comitê em comitê dos candidatos que haviam na época e pegar os santinhos e pegar a propaganda política, adesivos de cada um deles. Aí, simplesmente, sem maiores pretensões, eu guardei tudo isso e tenho até hoje. Sabe-se lá como, né? Hoje tem uma importância muito e muito relevante por se tratar de um material raro e por se tratar de um material histórico. Como já falei antes, foi a primeira oportunidade em muitos anos de eleição direta para um mandatário da presidência da República aqui no Brasil, tá? Então, alguns detalhes sobre a campanha de 1989. A eleição foi realizada em dois turnos. O primeiro aconteceu numa quarta-feira, dia 15 de novembro de 1989, e o segundo em um domingo, 17 de dezembro de 1989. Foi a primeira eleição presidencial do país após a promulgação da Constituição de 1988. No total, 22 candidatos, já na época, 22 candidatos a presidente, 22 a vice concorreram à eleição, né? O que mais a gente tem aqui? Os principais candidatos à presidência foram o liberal Fernando Collor de Mello, do PRN, atual PTC, o socialista democrático Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o trabalhista Leonel Brizola, do PDT, e o social-democrata Mário Coalvas, do PSDB. Também teve o conservador Paulo Salim Maluf, do PDS, atual Progressistas, que participaram, que foram os candidatos mais relevantes do pleito, sendo o sagrado vitorioso, como todos sabem, Fernando Collor de Mello. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o material da época. Pra começar, a nominata dos candidatos que participaram do pleito eleitoral, tá? Aqui nós temos aqui um simulacro, simulacro é ótimo, né? De cédula eleitoral gigantesco da época, né? Com todos os candidatos. Era uma propaganda do Collor, né? Por isso que tem um Collor assinalado já, pré-assinalado aqui pro pessoal, pro povo ver bem, né? Então aqui, ó, para a presidência da República, 13, Lula, 42, Marronzinho, 31, Zamir, 22, Afife, 23, Roberto Freire, 54, PG, 25, Aureliano Chaves, 12, Brizola, 43, Gabeira, 16, Pedreira, 57, Manuel Horta, 26, Correia, 33, Celso Brant, 11, Maluf, 45, Mário Covas, 27, Lívia Maria, 20, Collor, 14, Afonso Camargo, 56, Enéas, 15, Ulisses Guimarães, 51, Ronaldo Caiado, e 55, Eu Desmatar. Foram os candidatos, os 22 candidatos à presidência da República no pleito de 1989. Aqui nós temos mais um material político do Collor, que na época foi o que teve maior quantidade de material disponível, né? Então, pra mim, foi mais fácil conseguir coisas do Collor na época. Por que Collor? Daí aqui temos até, inclusive, dois comitês da cidade em que eu morava, em Carazinho, a foto dos dois comitês, né? E adesivos aqui, por exemplo, galera, ó, sem uso ainda, ó, adesivos para cá, sem uso, eu tenho aqui alguns ainda. Tem esse aqui pra colocar na camiseta, né? Um adesivo de camiseta, vamos colorir. Também do Collor. Santinhos. Tem vários santinhos aqui, tá? E agora deixa eu ver o resto do material aqui, pessoal, porque tem um dos outros candidatos também. Eu separei aqui porque esses aqui eu tinha alguns avulsos ainda, porque foram distribuídos aos borbotões na época. Esse material do Collor era muito fácil de conseguir. Não, não tenho de todos os candidatos, porque candidatos que tinham menos recursos, que, evidentemente, distribuíam menos propaganda política e eu não consegui de todos. Consegui de alguns apenas, os mais relevantes, né? Aqui, ó, o do Collor, o do Collor, do Afife. Esse aqui quem conseguiu foi a minha coleguinha. Eu tava no ensino fundamental, a Carla, foi ela que conseguiu pra mim esse daqui. Ela era fã do Afife. A gente nem votava, era criança, né? Nessa época, mas... Ela já tinha as suas preferências políticas. Aqui, ó. Lula, vice Bisol. Bisol era daqui do Rio Grande do Sul. Era um político já... Trabalhava muito tempo como deputado e tal, né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Só como participação especial, Eu tenho aqui também algumas cédulas da época de cruzeiros, ó. Cruzeiros, cruzeiros, cruzados. Que eu deixei separado aqui, que eu guardei. Que era um álbum de fotografias antigo. Eu peguei e coloquei todo esse material aqui. Maluf, estão vendo? Maluf e embaixo, Brizola. Maluf e Brizola foram dois candidatos também da campanha de 1989. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Pera aí, um momento só. Aqui, Ulisses. O saudoso Ulisses Guimarães, né? O senhor. Constituição. E o Brizola. Novamente. O que mais a gente tem aqui? Selos. Que eu nem vou mostrar pra vocês, que é muito pequenininho. Não vai ter condições. Eu botei alguns selos aqui. Uma nota de barão de mil cruzeiros. Vamos ver o que mais tem aqui. Mais um do Lula. Mais um do Lula aqui. Podem ver esse amarelo aqui. Deixa eu ver o que mais temos de propaganda política aqui. E tem um que era do Fogaça, né? Que era candidato a deputado. Deputado federal. Fogaça. Deixa eu ver se ficou faltando algum desses. Vamos ver. Papapá. 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 Acho que foi todas as propagandas que eu consegui na época, né? Como eu falei, não era tão fácil eu conseguir. Quem lembra dessas figurinhas do Amaré? Até isso eu colei aqui. Saía nos jornais e tal. Bacana. Bom. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o objetivo é simplesmente de registro histórico. A demonstração desse material. Como curiosidade. Sem nenhum objetivo político. Tá bom? Fechou? Um grande abraço. Até porque na época eu era inocente. Nem sabia o que era política. Essas coisas eu nem tinha conhecimento de nada. Fechou então? Muito obrigado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.